Olá, boa tarde. Segue nossa linha de produto aqui gente, nós somos uma empresa de engenharia, tá? Com expertise em rádio comunicação e sistemas celulares, tá? Segue nossa linha aqui de atenuadores, ó, divisores, tá? Anteiras Dual Band aqui ó, cargas de RF, tá? Perfil diferente, mas hoje eu quero falar assim, particularmente aqui, em duas novidades aqui ó, uma carga de RF e tal, ó, vector N aqui, nós temos a versão aqui de, na versão aqui de 100 watts, 150 watts, 250 watts, tá? Qual que é a sacada dessa carga aqui ó, tem uma entrada N aqui e uma saída aqui ó gente, BNC, tá? Qual que é a vantagem aqui, que você pode entrar com uma potência aqui, ela vai ser uma amostra de sinal bem pequena aqui, suficiente para aceitar um contador né, um frequencímetro, um control de serviço, tá? Ou até mesmo se ligar uma anteninha para falar local aqui, tá bom gente? E é isso aí ó, muito legal essa carga aqui, tá? Nós temos a versão de 100 watts, 150, 250 ou até 50 watts também se desejar, tá? Ou 500 watts, outro modelo de carga aqui, tá bom? Temos também agora a linha nova aqui também ó, de atenuador, tá? Esse aqui aguenta o suporte até 30 watts, ele é bidirecional, tá? Serve para várias tecnologias, para projeto indoor aqui, para distribuição de antenas né, ou até mesmo para calibração de equipamento, nós temos a versão, esse aqui é a versão de 10 dBs, mas nós podemos fazer desde a linha de 0 até 30 dBs, bastando a encomenda, tá? Bidirecional. E temos também uma outra versão aqui gente, muito legal aqui também, que não está aqui, mas vou te explicar como vai funcionar. Vai ser, vamos supor isso aqui ó, é, vai ser um tupper, você vai entrar com a potência conhecida de um lado, ele vai sair com 3 dBs aqui desse lado aqui, e para cá, ele vai sair com menos 10 dBs, menos 12, 20, 30, depende da necessidade da compra, na hora da compra, tá? Vai suportar aqui também, essa versão compacta aqui de, até 30 watts, tá? Nós vamos fazer com um dissipador também aqui, uma área um pouco maior, tá? Para suportar potências maiores, aí 100 watts, 250 watts, tá bom? É o tupper, é um domínio nosso aqui, da nossa empresa aqui, que é uma empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil, tá? E tem as linhas comuns aqui, de divisores, né? Que é o splitter, né? Aqui ó, esse é um para 3, tem aqui ó, um para 5, um para 3 aqui, cadê aqui? Um para 3 de novo, ó, um para 4, um para 2 aqui, tá? Muito utilizado em projetos indoors, tá? Ou para você direcionar a antena para uma região que eu sei que é um ganho específico, né? E temos nossa linha também aqui, cadê aqui? Deixa eu falar aqui, legal aqui. É a linha de antenas de IPX, ó, tá bom? Que legal, ó. Vamos ver aqui. Aqui ó, a versão aqui ó, ela tem aqui ó, 87 centímetros, mais 87 centímetros aqui, tá? E para a rádio IPX. Nós temos uma versão que a gente está desenvolvendo aqui também, ó, que é a mesma configuração aqui, tá? 8080, é um quarto de onda. E nós vamos desenvolver também para 5 oitavos, tá? Então vai dar um ganho aí de 5.5 dBs para IPX, isso aí vai ser legal. Essa aqui, a antena do lado aqui, é uma antena para radiodifusão, né? A de IPX de 5 oitavos vai ter mais ou menos esse tamanho aqui também, ó, bobinada, tá bom, gente? E é isso aí, ó. Espero ter ajudado aí, um abraço a todos aí, tá? Gostou de dar um like aqui no nosso canal aqui embaixo aqui, ó? Muito obrigado, tá? E eu agradeço muito você ter perdido um pouco do seu tempo para ver nossos vídeos aí, tá bom? Um abraço a todos aí e até a próxima. Inscreva-se no nosso canal, sempre novidades aí na linha de rádio comunicação e sistemas celulares, tá bom, gente? Um abraço a todos aí e até a próxima aí. Muito obrigado, tchau.